Pessoal, vamos falar sobre as obras do BNDES, que foram explicitadas por Bolsonaro ontem na live dele, e falando sobre o que foi esse dinheiro. Essa notícia foi sugerida por Seu Madruga, Miguel Leite e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Enfim, as obras do PT com o BNDES eram um problema que todo mundo já sabia que existia. A verdade é que essas lives do Bolsonaro não trouxeram muitas informações novas, mas são sempre positivas para relembrar os absurdos que foram feitos. O porto de Mariel, o metrô, a hidrelétrica, um monte de coisa feita fora do Brasil, e tipicamente feita em países com alinhamento com a esquerda. Cuba, por exemplo, não pagou o empréstimo de 3,6 bilhões do Brasil pelo porto de Mariel. Ganhou um porto de graça lá na ilha de Cuba. Parece que deu charutos como garantia desse empréstimo. É uma coisa que realmente, assim, só mesmo empréstimo de pai para filho, que foi isso daí. No caso de filho para pai, porque o Fidel Castro é o pai ideológico do Lula. Toda a esquerda brasileira ainda se vê como os revolucionários cubanos com sonho de dominar o país, como o Fidel Castro fez em Cuba. A verdade é essa. E falhou miseravelmente. Para eles deu super certo. Para o Fidel Castro ficou muito rico. O filho dele anda de arte para tudo quanto é lado. Para eles está tudo bem. O problema é para o povo cubano que continua na merda por lá. Enfim. A gente já sabia que tinha vários desses empréstimos feitos de forma absurdamente equivocada, de forma imperfeita. Mas aquilo que eu falo para vocês, do ponto de vista libertário, depois que o dinheiro saiu do seu bolso, não interessa para onde é que vai esse dinheiro. Esse dinheiro já foi roubado de você, já acabou, já não é mais seu. O Estado, a quadrilha estatal já tomou esse dinheiro de você e já vão gastar com besteira. Qual que é o problema particular que eu vejo nesses empréstimos é justamente a questão ideológica. Por quê? Porque esses empréstimos fortaleceram a ditadura dos Castro em Cuba. Eles já estão quase caindo, a gente já está vendo revoltas por lá, já está vendo muita gente se levantando contra essa idiotice que é o socialismo implantado em Cuba e na Venezuela. E aí você se pergunta, será que se não tivessem tido ajuda por tanto tempo do governo brasileiro, não tivesse tanto dinheiro sendo mandado daqui para lá, será que já não teria caído essa ditadura? Será que o povo de Cuba já não estaria um pouquinho mais livre hoje em dia se não houvesse a fase Lula do governo brasileiro lá atrás? Porque, na verdade, esse é o lado negativo dessa coisa. Veja, o dinheiro, ter desperdiçado dinheiro com essas coisas, ok, o Bolsonaro fala isso porque ele sabe que o povo brasileiro sente como se fosse uma coisa, nossa, fomos roubados, o PT de fato gastou dinheiro com um monte de ditadura absurda aí, coisa e tal, mas a minha opinião vocês sabem, o dinheiro depois que saiu do seu bolso não é mais seu, já foi roubado, não interessa com o que o ladrão vai gastar o dinheiro que ele roubou de você. Ele já vai gastar com besteira mesmo, então não tem jeito. Mas esse ponto eu vejo de ruim. Esse cara botou dinheiro na mão de ditadores sanguinários comunistas, pessoas que são o pior tipo de ser humano que existe na face da terra. Então, esse pessoal continuou dominando Cuba, continuou dominando a Venezuela, continuou dominando vários países, empobrecendo a população justamente com a ajuda desse dinheiro que saiu aqui do Brasil. Isso é a coisa triste. Essa restrição de liberdade que, em última análise, foi patrocinada pelo governo brasileiro é que realmente é o absurdo dessa história. Então, é lógico, a gente sabe, não foi só Cuba que não pagou, Venezuela não pagou também, um monte de outros países também não pagaram, e não vão pagar mesmo, a gente sabe como é que é isso, esses empréstimos foram dados realmente, é pra ajudar os amigos, a verdade é essa, a gente sabe que a esquerda tem muitos defeitos, mas um defeito ela não tem, que é a desunião, ela é bem unida. No final das contas, o pessoal sempre tá ajudando um ao outro nessa história, e isso no final das contas é ruim para a população. Por quê? Porque quem se ajuda são os poderosos, os poderosos se ajudando pra manter a população na merda. É o que tem acontecido na América Latina, é o que tem acontecido em vários países comunistas por aí. Então, realmente, essa é uma tristeza, esse tipo de coisa, é importante que Bolsonaro fale sobre isso. Olha o estadão, Bolsonaro ataca Lula, como assim ataca Lula? O Lula que fez essa besteira mesmo, tem mais do que ser atacado mesmo, é evidente que tem, devia estar na cadeia por esses empréstimos do BNDES, um absurdo desse tipo, devia estar na cadeia por meramente dizer comunista, é um absurdo isso. Esse pessoal que restringe a liberdade da população, que inventa regra absurda, sem base nenhuma em nada, em ética nenhuma, em lógica nenhuma, devia mesmo sofrer punição. E lembra, a ética libertária proíbe você iniciar agressão contra a pessoa pacífica. Esse tipo comunista não é pessoa pacífica, comunista quer prender você, ele quer agredir você, ele quer acabar com a sua propriedade privada. Então eles não são pacíficos, a ameaça deles é essa. Então, no final das contas, é um absurdo completo o que foi feito no BNDES, como eu disse, não pelo dinheiro em si, pelo dinheiro ser roubado, porque isso aí já era roubado mesmo, não vai fazer diferença, mas por ter ajudado essas ditaduras totalitárias que tem por aí. Realmente muito triste esse assunto. E eu tenho certeza que essa lembrança vai ser algo muito crucial nas eleições que se aproximam. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.